Conversei com ele, já tinha visto algumas vezes fora, aqui em Porto Alegre, ele, a gente se encontrou várias vezes. Sabe que o futebol é uma arma muito grande, então a gente se respeita muito como atleta. E a gente se encontrou, mas agora a gente conversou de outra maneira. Primeiro eu queria deixar em claro aqui que nós temos um dos melhores atacantes da América Latina. Partindo dessa base, nós temos que saber o que a gente tem dentro do clube. Eu sei que é difícil o momento, o contexto dele, ele se cobra muito, eu já senti isso, ele se cobra muito, ele não está satisfeito por não fazer gol. Eu acho que o atacante é cobrado por fazer gol. Depois vem, se ele está entregando taticamente, se tecnicamente é melhor, pior, mas o atacante vai ser cobrado sempre por fazer gol, por fazer a diferença lá. Onde ele tem que fazer. Infelizmente hoje ele está vivendo um momento inestável, mas um momento que daqui a pouco faz um gol e recupera. Eu acredito muito nele, eu vejo ele querendo dar a volta por cima, eu vejo ele que trabalha muito, treina muito. Eu não vejo ele, muitas vezes eu vi agora essa semana, o Ener chuta e abaixa a cabeça, o Ener, é o jeito dele. A gente com essas opiniões, começa a criar opinião na torcida, sabe? Com essas coisas. E daqui a pouco essas coisas não tem nada a ver. É perfil dele. Qual é a diferença de chutar e olhar, manter a cabeça erguida e chutar e olhar para o chão? Não vejo muita diferença. Se eu vejo diferença, o cara não entrega. Eu nunca vi ele deixar de entregar e deixar de correr. Eu nunca vi ele. Pode ter tido algum jogo pior ou melhor, mas eu vou conversar muito com ele. Eu vou conversar muito com ele, mas o que não vai faltar para ele é apoio. Nós temos que incentivar ele, nós temos que motivar ele, remotivar. Ele está com muita vontade de dar a volta por cima. Eu senti isso aí nesses três dias que eu estive aqui no clube, que convivei com o grupo. É um cara que treina bem, é um cara trabalhador, é um cara que cumpre o horário, sabe seus deveres e obrigações. Então, não tem coisa extra-campo, sabe? É lá dentro. Daqui a pouco vira, como o Borré fez o gol ontem. Daqui a pouco vira e nós temos o Valência, o que a torcida espera. Não tenho dúvida disso.